Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer um convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever se você clica nele. Você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir. Vídeos e lives aqui no canal Raiz Alvinegra, deixa o seu like e deixa o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós temos bastante coisa para falar. Temos três assuntos aqui para a gente debater, para eu falar aqui, trocar uma ideia com vocês, através dos comentários. Vamos falar de Nathanael, jovem promessa de 20 anos que pertence ao Coritiba. O Botafogo tem interesse nesse jogador. O jogador que joga pelo lado direito, é lateral direito. Para o Botafogo contratar esse jogador, vai ter que colocar uma pratinha na mesa. Será que o Botafogo vai colocar? Será que vale a pena pagar esse valor por esse garoto? Uma jovem promessa, Nathanael. A gente vai falar sobre ele. Tiquinho Soares está de férias, meu irmão, tirando onda, né? Está no direito dele e falou que quer conquistar títulos com o Botafogo, que é o sonho de todo jogador. Ele voltou lá do futebol da Europa para cá, para o Brasil, para conquistar títulos com o Fogão. E vamos falar também do Botafogo cumprindo as suas obrigações. O Botafogo já pagou mais de 12 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Engraçado, né, rapaziada? Você viu alguma matéria no Globo Esporte falando sobre isso? Você viu alguma matéria de algum colunista da Globo falando sobre isso? Quando é para falar que está com salários atrasados, que está com algumas premiações atrasadas, os caras falam, né? E pagamento de dívidas? Por que eles não trazem essas informações? Porque o intuito é sempre o mesmo. Tumultuar o Botafogo de futebol e regatas. Assim que o Matheuzinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos. Matheuzinho, meu filhote, solta a vinheta aí, garu... E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia é bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz, todos os dias. Aqui no canal Raiz Alvinegra é para falar com o Botafogo cumprindo as suas obrigações de pagar as suas dívidas. Lembrando que o Botafogo vem pagando as dívidas, vem renegociando as dívidas. Isso é importante para caramba, mas você não vai ver isso em lugar nenhum. Ninguém vai dar importância para esse tipo de matéria. Principalmente aqueles amigos que gostam só de causar o caos no Botafogo de futebol e regatas. A gente vai trazer essa matéria aqui para trocar uma ideia, bater um papo sobre ela que é importante para caramba. São coisas que são feitas fora de campo e que o reflexo será dentro de campo, sem dúvida nenhuma. Botafogo já pagou mais de 12 milhões em dívidas trabalhistas em 2022, meu amigo. Vamos lá. O Botafogo segue se organizando e se reestruturando fora de campo. O advogado especialista em direitos esportivos, botafoguense Vitor, postou em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira que o clube já pagou mais de 12 milhões em dívidas trabalhistas em 2022. Me deparei com uma situação muito boa em relação ao Botafogo, que nunca vi nos meus 10 anos de advocacia desportiva. Um exemplo que a gestão Textor vai bem. Obrigado. Apurei que em 2022 somente em processos trabalhistas foram pagos mais de 12 milhões de reais, escreveu Vitor, que é membro do canal Estrela Solitária no Twitter. O advogado detalhou os pagamentos mensais e lembrou que novembro e dezembro ainda serão depositados. O valor já é de 12 milhões, 250 mil, 981 reais e 43 centavos pagos em 2022. Outra informação relevante está no portal da Transparência do Botafogo. é que o clube já colocou 13 milhões, 556 mil, 111 reais e 23 centavos em depósitos judiciais no regime centralizado de execuções. Está aí uma informação importantíssima. O Botafogo dando exemplo, pagando as suas dívidas. A reestruturação do Botafogo, galera, não passa só em construir um bom time, não passa só em construir um bom centro de treinamentos, mas passa também em quitar as suas dívidas, pois o Textor assumiu aquele quase um bilhão de dívidas do Botafogo e está pagando e está colocando dinheiro para que essas dívidas sejam realmente quitadas. O Botafogo, num total, já pagou, se eu não me engano, mais de 30 milhões de dívidas só em 2022, meu amigo. Em oito, nove meses de SAF, o Botafogo já pagou mais de 30 milhões só em dívidas. E sabe onde tudo isso vai refletir? Dentro de campo. Por quê? Quando o Botafogo quitar as suas dívidas, quando o Botafogo pagar as suas dívidas, o que vai acontecer? Vai acontecer mais dinheiro dessa engrenagem ao invés de ser tirado para poder colocar em dívida, vai ser tirado para colocar dentro do clube. Isso é importante demais, traz a credibilidade, resgata a credibilidade de um clube que durante décadas teve o seu nome jogado no lixo. Parabéns a SAF, parabéns ao John Textor, parabéns a todos os envolvidos em tudo isso que está acontecendo no Botafogo na temporada de 2022. Vamos continuar subindo, degrau por degrau, que a gente vai alcançar o topo numa hora certa. E sabe qual é o mais importante de tudo? É que tudo isso que está sendo feito fora de campo, toda essa reestruturação, todo esse campo que está sendo cultivado, vai fazer com que quando o Botafogo chegar no topo, ele vai conseguir se manter no topo, porque ele está bem alicerçado, está bem estruturado para se manter ali por muito tempo. Não vai ser simplesmente um golfinho, meu amigo, que decidiu dar um mergulho e sair da água e depois mergulhou e nunca mais voltou, como aconteceu desde 1995. Já se passaram 27 anos que o golfinho Botafogo mergulhou, saiu da água para todo mundo ver, depois voltou para a água no mergulho profundo na qual a gente está aí, de jejum, de um título importante que a gente não consegue alcançar e, se Deus quiser, com todo esse trabalho fora de campo, dentro de campo, a gente já já vai chegar a esses títulos importantes e o melhor de tudo. Vamos chegar, vamos conquistar, vamos continuar disputando e buscando novos títulos. Então, rapaziada, Tiquil Soares de férias, meu irmão, está tirando onda, está no seu lazer, o jogador precisa desse tempo de férias. Daqui a pouco os caras vão se reapresentar no Botafogo para começar os trabalhos para a temporada de 2023, Tiquil Soares falou sobre o Botafogo, falou da ambição dele em voltar para o Brasil e o que ele quer vestindo a camisa gloriosa do Botafogo de futebol e regato. Vamos trazer aqui, é claro, meu irmão, essa informação que é muito legal e é bom de escutar um jogador tão cascudo que já passou por tantas coisas falar isso no nosso Botafogo. Tiquil Soares curte férias no Nordeste e sonha com títulos no Botafogo. Quero ganhar troféus com o fogão, vamos lá. Camisa 9 do Botafogo na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Tiquil Soares vem curtindo férias no Nordeste, mas sem esquecer do glorioso. O centroavante revelou o projeto para a próxima temporada, conquistar títulos com a camisa alvinegra, meu irmão. Quero ganhar troféus com o Botafogo. Todo jogador sonha com isso e é o meu sonho. A minha vontade é que no ano que vem a gente possa ganhar títulos. Espero alcançar junto com os meus companheiros e o apoio da torcida, afirmou Tiquil Soares ao GE. O atacante elogiou a comissão técnica e o grupo montado pelo Botafogo ao longo de 2022. É o que dá esperança para os torcedores no ano que vem, de protagonismo nas competições que o clube disputar. A nossa comissão técnica é muito competente. Eles nos ajudam no dia a dia. Além disso, tem um grupo de jogadores que quer vencer e lutar um pelo outro. Nosso grupo não baixa a cabeça jamais por nada. O nosso trabalho diariamente vem sendo fundamental. Completou aí o Tiquinho Soares, que quer ser campeão com a camisa do fogão. E a gente sabe muito bem as expectativas dos torcedores botafoguenses para a temporada de 2023. É realmente a Copa Sul-Americana. Eu acho que o campeonato do Botafogo na temporada de 2023, claro, sem abrir mão de uma Copa do Brasil, sem abrir mão também do Campeonato Brasileiro. Mas a competição que todo botafoguense está mirando, está olhando em 2023 é a Copa Sul-Americana. E os próprios jogadores, parece que foi uma informação até do meu amigo Anderson Mota, cara de capivara cansada, que ele falou que os jogadores estão realmente focados na Sul-Americana de 2023, que tem toda uma magia por trás dessa competição. A gente já falou sobre isso aqui, né, rapaziada? Vai ser no Brasil, final em Brasília, reduto de botafoguenses, no estádio com o nome Mané Garrincha e no dia do aniversário do anjo das pernas tortas, meu irmão, Garrincha, que fez a sua carreira no Botafogo, que brilhou no Botafogo, que é o ídolo do Botafogo. Então tem tudo para que o Botafogo de verdade possa estar dentro dessa Copa Sul-Americana, na final dessa Copa Sul-Americana. E aí o Tiquinho Soares, o Eduardo, com o Lucas Fernandes, com o Marçal, com o Cuesta. O Botafogo montou um plantel interessante. Esses jogadores, como a gente sempre fala aqui, tem margem ainda para evoluir, para melhorar na temporada de 2023. Vai chegar jogadores para agregar qualidade a esse elenco. E a Copa Sul-Americana, ela se torna, sim, uma atração a mais. Pela primeira vez, primeira vez, depois de muito tempo. O Botafogo entra de verdade em uma competição, podendo olhar para ela com condição de vencer. Quanto tempo o Botafogo não entra em uma competição, podendo olhar para a competição e falar assim, ó, dá para vencer. Meu amigo, nos últimos anos, o Botafogo não tem feito isso, nem no Campeonato Carioca. Nem no Campeonato Carioca o Botafogo tem feito isso. O Botafogo entra no Campeonato Carioca falando o quê? Vamos tentar chegar nas finais. Quando a gente entra no Campeonato Brasileiro, vamos tentar nos manter na Série A. E quando a gente entra numa Copa do Brasil, era vamos tentar ir o mais longe possível. Agora não. Uma montagem de um elenco. Um elenco que cada vez será mais qualificado. E um degrau depois do outro, como eu venho falando. 2023 vai fazer um ano de SAF e a gente já entra numa competição olhando para ela e acreditando que a gente pode ganhar, mas não só acreditando que a gente pode ganhar. O nosso time nos diz que a gente tem condições, sim, de vencer, de fazer um ótimo Campeonato Brasileiro. Nós entramos na temporada de 2023. Não é pensando em zona do rebaixamento. Nenhum torcedor botafoguense está entrando, porra, vamos nos livrar do rebaixamento. Vamos entrar em 2023 no Campeonato Brasileiro para poder ficar na Série A. Não entramos mais com esse pensamento. Pensamento hoje, o próprio Luiz Castro falou, o pensamento é totalmente diferente. É brigar no bolo lá em cima. É estar entre os cinco colocados. É brigar lá no topo. E na Copa do Brasil é a gente ir avançando etapas após etapas, porque a gente tem time para poder fazer uma boa campanha, sim. Então é um ano de 2023 totalmente diferente dos últimos anos, no qual o torcedor botafoguense está com uma expectativa muito grande, está com ansiedade muito grande de ver realmente em 2023 o que vai acontecer. E eu acho que vai dar gruim. Eu acho que vai dar bom para o torcedor botafoguense. Como a gente está falando desde o vídeo de ontem, o Botafogo está observando o mercado. O Botafogo está analisando os jogadores. O Botafogo não montou uma equipe de análise e de scout com 12 profissionais para poder ficar dormindo no ponto, para poder ficar de bobeira. A própria informação ontem é que algumas conversas que estavam mais lentas já começaram a ser mais aceleradas, receberam aval para ser mais aceleradas. E nos próximos dias a gente deve sim saber de algumas contratações já concretizadas no Botafogo. Eu acredito de verdade que o Botafogo já tem jogadores apalavrados, já tem jogadores que vão chegar no clube. É uma questão só de tempo para o clube poder anunciar. Mais uma vez surgiu aí um nome que o Botafogo está buscando. É um jogador jovem, um jogador de 20 anos, é um jogador que tem qualidade. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, nas duas lives, irmão, tanto na minha, live que foi 18 horas, que foi depois do jogo da Copa do Mundo, quando na live do Anderson Mota também, na qual participei, quando o nome desse jogador foi citado, eu não vi comentários negativos no chat. Todo mundo falando que é um ótimo jogador, que tem muita qualidade, que tem muito a evoluir. Trata-se do lateral direito, Nathanael, que pertence ao Coritiba. O Botafogo está tentando a contratação desse jogador. O jogador custa caro, o jogador não é barato. Mas se você fizer um recorte rápido do que é contratar um lateral direito no futebol, falar em mundial, está complicado. São poucos laterais direitos que nós temos à disposição. E aí eu vi um comentário interessante, se eu não me engano, foi do Matheus do Guia Alvinegro. Ele falou que, pela falta de laterais direitos no futebol brasileiro, o Nathanael é uma das maiores promessas para essa posição. E seria interessante se o Botafogo trouxesse esse jogador, já que todo mundo está buscando laterais. E, graças a Deus, a gente tem um muito bom na lateral esquerda, que é o Marçal. A gente tem um que eu acredito muito que ainda vai entregar um bom futebol, que é o Rafael, mas a gente precisa de outro. Vou trazer a matéria aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês respondessem aqui no chat, para a gente trocar essa ideia, como a gente sempre faz, beleza? Deixa aqui nos comentários a resposta de vocês. Deixa eu trazer essa matéria aqui para a gente poder saber um pouco mais. Olha aí, Botafogo demonstra interesse em Nathanael, lateral direito do Coritiba. Está aí, garoto de 20 anos, meu irmão. À procura de um lateral direito, para a temporada de 2023, o Botafogo demonstrou interesse em Nathanael, de 20 anos. Revelação e destaque do Coritiba. A informação é do jornalista Wellington Arruda, nesta terça-feira, dia 13 do 12, no Twitter. Eu trouxe essa informação lá na nossa live de 18 horas, do Wellington Arruda, falando sobre esse jogador. A negociação, no entanto, não é simples. O Coritiba espera receber cerca de 5 milhões de euros, meu irmão. Cerca de 28 milhões de reais pelo jogador, que tem contrato em vigor até o final de 2025. Nathanael fez 28 jogos nessa temporada pelo Coritiba. 17 como titular, deu uma assistência e foi campeão paranaense. Ele foi também campeão da Copa do Brasil Sub-20 pelo Coxa, no ano passado, em cima do Botafogo. Beleza, galera? 28 milhões de reais. Claro que o Botafogo pode trocar uma ideia com o Coritiba. Claro que o Botafogo pode negociar com o Coritiba para esse valor ser um pouco mais baixo. É interessante para o Coritiba ter um bom relacionamento com o Botafogo. O Coritiba está querendo o Rafael Claus, que está no Botafogo, e o Botafogo quer que esse jogador seja emprestado, porque não está nos planos do Luiz Castro. O Coritiba já quis o Canu, mas o Canu preferiu ir para o Bahia. Então, o Coritiba é um dos times que vai começar a pegar jogadores com o Botafogo também. Então, hoje, um negócio, sentar, conversar, ajudar o Botafogo, nesse momento de reconstrução, pode ser interessante, sim, para o Coritiba, porque portas podem se abrir, porque daqui a pouco o Botafogo vai ter um monte de jogadores. Então, alguns clubes que fizerem uma boa parceria com o Botafogo podem ser, sim, agraciados com alguns jogadores, que com certeza o Botafogo vai ter e não vai fazer parte dos planos do treinador do Botafogo. Então, tudo isso pode ser sentado, conversado, o Botafogo pode tentar abaixar essa pedida ou o Botafogo pode até tentar trazer esse jogador por empréstimo, com uma opção de compra, com uma obrigação de compra, caso esse garoto consiga alcançar alguns gatilhos dentro do contrato. Essa negociação é interessante. É como eu falei, o Matheus Luguelvinegro trouxe essa informação. É um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro. Meu irmão, e quem tem jogador promissor não vai dar mole, não vai querer deixar sair por uma mariola e um doce de amendoim, como acontecia aqui no nosso próprio Botafogo, quando era a associação. Agora é o seguinte, será que o Nathanael, com 20 anos, chega para ser o titular da lateral do Botafogo? Será que ele já tem essa bagagem para assumir uma posição dentro do clube? na qual a torcida está cobrando para caramba? Eu acho que não. Eu acho que ele é um bom jogador, é um dos jogadores mais promissores, é muito bom, mas eu não acho que ele deve chegar e assumir a titularidade. E para esse lado direito, eu acho que o Botafogo tem que trazer um cara para assumir a titularidade. Um cara que chega e vista a camisa e fala a posição é minha. Para tomar ela, vai ter que ralar muito. E aí o Rafael, que em 2023, se dedique, corra, lute para poder retomar a posição dele. A mesma coisa tem que acontecer na ponta direita e também seria interessante para caramba chegar um meia ofensivo para poder brigar ali com o Eduardo, brigar ali também com o Lucas Fernandes, até mesmo com o Gabriel Pires. Então eu acho que o Nathanael é um valor, eu acho que o Botafogo vai investir nesse jogador, pode realmente tentar conversar, fazer a pedida baixar, fazer um empréstimo e depois ver lá na frente o que acontece, assim como aconteceu com o próprio Luiz Henrique. O Botafogo colocou um dinheiro na mesa, pegou por empréstimo e tem algumas obrigações dentro do contrato que se forem cumpridas, o Botafogo tem que comprar. Então o Botafogo pode fazer isso também com o Nathanael e preparar esse jogador para ele assumir a titularidade da lateral direita do Botafogo. Mas seria maravilhoso se o Botafogo trouxesse esse Nathanael, ele vestisse a camisa do Botafogo do lado direito e assumisse a posição com 20 anos mesmo, cheio de personalidade, porque isso também pode acontecer, porque isso aconteceu dentro do próprio Botafogo. O Jefinho, que a princípio era um jogador que veio para poder compor o Sub-23, ser jogador do Sub-23, nem no Sub-23 jogou, já foi para o profissional, assumiu a titularidade com 22 anos, sem ter vestido a camisa de um clube pesado, sem nunca ter jogado no Campeonato Brasileiro, assumiu a responsabilidade, matou essa bronca no peito e foi um dos principais jogadores do Botafogo na temporada de 2022, porque isso não pode acontecer com o Nathanael, que já é um garoto que vem com uma formação de base, beleza? O Jefinho não, o Jefinho vem da Varsa, o Nathanael já vem com uma formação da base, é um jogador que já vem mais preparado para esse momento que o Jefinho está vivendo, quem sabe ele veste a camisa e aí começa a jogar demais e assume a titularidade do nosso lado direito. O importante é ver o Botafogo se movimentando, o importante é ver o Botafogo de olho em boas possibilidades para o time profissional e claro, também para o time Sub-23, tem negociações chegando aí para o time Sub-23 e essa molecada do time Sub-23 vai arrebentar no Campeonato Carioca, vai entregar a vida no Campeonato Carioca, porque é a chance deles mostrarem que tem qualidade para poder compor e ser usado também no time profissional. Beleza, rapaziada? Boa quarta-feira para você, meu irmão, uma quarta-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, sua família, te proteja, te abençoe e as fortes, poderosas, protetoras, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se, ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Valeu, rapaziada! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Bateu!